Fala minha nação, rubro negra, coletiva do técnico Jorge Sampaoli após essa vitória magnífica contra o Curitiba lá no Paraná, que vitória, que sapatada do Gerson de longe, Flamengo conseguiu os três pontos, diminuiu a vantagem que o Botafogo ainda tem, mas agora caiu para 13 e tem muito campeonato ainda pela frente. Vamos à coletiva do técnico Jorge Sampaoli, créditos para ela, Flá TV, liga a dona em você, você que não é inscrito, vá lá, se inscreva na Flá TV, beleza? Então tá aí, vamos ouvir o técnico Jorge Sampaoli que tem a dizer lá, o cara, o carequinha neste empate que foi lá entre Flamengo e Curitiba, agora é com o Sampaoli. Vamos começar agora a entrevista coletiva do treino, do Jorge Sampaoli, minha primeira pergunta agora. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória, Bruno Villafranca da S1 Live, eu queria que você falasse dos tempos distintos do jogo, no primeiro tempo o Flamengo foi superior, apesar de alguns surdos, sofreu o gol, teve tranquilidade para virar o jogo, segundo tempo mais igual, mas o Flamengo acabou com o Gerson ali no chute de raro, a felicidade acertou, deu a vitória e diminui a distância para o Botafogo. Eu queria que você falasse um pouco disso tudo, do jogo e agora essa distância que começou a diminuir, obrigado. Sim, acho que você tem um análise certo, no primeiro tempo o time teria que ter ganado por maior diferença, e, lamentablemente, no segundo tempo se encontrou com um gol muito cedo, que gerou algum tipo de dificuldade anímica, e se fez um partido também por o desgaste que o time vinha tendo, e com alguns jogadores que veniam um pouco complicados, como o Bruno, que tinha alerta física como para poder jogar o jogo, pulgar, mas o equipo com um pouco mais de desordem que no primeiro tempo, esse um tempo foi a buscar e logrou a vitória. Creo que no balance, vitória merecida do Flamengo, mas, como sempre falo, muita coisa por corregir. Boa noite, São Paulo. Aqui à sua esquerda, o senhor Marinho Diretor Alnimos. Estou olhando as redes sociais, o torcedor não gostou da atuação do Flamengo hoje, já não vem gostando das atuações do Flamengo nos últimos jogos. E aí muita gente diz, a vitória não pode opuscar uma atuação ruim. O que acontece na sua equipe que não consegue atuar de boa maneira? A última grande atuação foi aquela contra o Grêmio, jogando aí em Porto Alegre. Não, são pontos de vista. Igualmente, o time está acostando algumas situações. Por momentos, hoje, o time jogou muito bem, especialmente no primeiro tempo. Em uma cancha difícil. Com o Grêmio, a semifinal da Copa do Brasil em Maracanã também foi superior. Mas, seguramente, a consolidação, que sempre falo, ainda tem que resultar em mais tempo. Eu considero que há muitos momentos em que o time joga melhor, tem muita pressão para ganhar. Isso também prejudica algum tipo de rendimento. E, basicamente, temos que encontrar rendimentos individuales mais altos e, colectivamente, que o time não se resienta quando está em algum momento de adversidade. Obrigado, boa noite. Serão agora duas semanas inteiras. Serão agora duas jogos só no fim de semana. Você falou agora na sua resposta anterior e necessita de mais tempo para algumas coisas acontecerem. Você acha que, finalmente, com essas duas semanas, você já consegue ver um horizonte melhor para o Flamengo evoluir? Você consegue ter um tempo bom de treinamento nessas duas semanas? Sempre bom tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta e também com aquele que executa. Nós temos que saber que o futebol tem muito que ver com estruturas ofensivas e defensivas e com momentos também de jogadores que resolvam algum tipo de jogo de maneira criativa. Então, temos que recuperar a forma coletiva e temos que também recuperar a forma individual. Salvador, aqui, na sua frente. Tudo bem? Pedro Corri, SPN. Você falou que ainda tem muitas coisas a corrigir. Um time que, talvez, pretendo uma arrancada no Campeonato Brasileiro, tem pela frente uma decisão da Copa do Brasil, hoje, por muitas vezes, pareceu até desligar em alguns momentos da partida, errar muitos passos. Tinha muitos espaços. O Gabigol e o Bruno Henrique tiveram uma chance muito grande. Talvez já está até fazendo o terceiro gol no fim do primeiro tempo. e voltou muito, pareceu também desligado no segundo tempo, tomou um gol tão fácil. É um dos problemas que você está identificando nesse Flamengo? Um time que, às vezes, desliga bastante durante a partida? Sim, é um tema anímico também que temos que resolver, porque, indudablemente, o time faz um esforço e, às vezes, não tem a precisão. Normalmente, a precisão do jogo também tem que ver com a precisão individual, que falava antes, qualitativa. Mas temos que tentar defendermos muito mais com a bola, ter muito mais controle, mais paz no campo rival, que é a proposta. Às vezes, o time acelera muito, joga de ida e volta, e aí é onde sofre mais. Mas sempre aproveitei o tempo para poder lograr modificações. A grande preocupação hoje é que o time tende a ser, defensivamente, um pouco vulnerável. Então, vamos ter que mudar a forma ou os nombres próprios para tentar ser um equipe mais sólido nesse aspecto. Eu queria falar um pouquinho sobre o Cebolinha. Já são quatro partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber se é uma escolha de jogo sua. Isso tem relação, claro, com as boas atuações do Bruno Henrique? Não, não há espaço para todos. O Cebolinha hoje está em um momento onde não se tem em conta, porque o Bruno Henrique é uma das figuras do time, e então é difícil entrar por ele. Mas, bueno, chegará o momento onde temos que ter a Cebolinha preparada por se aí já acontece alguma coisa que faça que ele possa retornar ao equipe. São Paulo, boa noite. Parabéns pela Vitória. A gente tem um retorno, um feedback da torcida em relação àquilo que a gente veio trabalhando e, por isso, a gente tem esse retorno da torcida que cobrou bastante sobre o Ayrton Lucas não ser titular da partida. Já é a segunda vez consecutiva que o Filipe Luiz foi escolhido para ser titular. O Filipe Luiz com uma história bastante respeitada no clube, mas a torcida estava contestando de por que o Ayrton Lucas não foi escolhido para isso. e eu queria saber de você por que da sua escolha, reforçando, que o Filipe Luiz acabou cometendo um pênalti por conta de chegar um pouco mais atrasado no lance. Algumas jogadas da equipe do Curitiba aconteceram por ali. Eu queria que você explicasse para a torcida a sua preferência nesse momento pelo Filipe Luiz e não o Ayrton Lucas. São dois jogadores totalmente diferentes. O último tempo de Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com Felipe logra melhor saída, com Ayrton logra mais verticalidade no campo rival atacando. Então, a possibilidade de ter um jogador com a experiência de Felipe neste tipo de maneira de jogar desde o início nos dá mais pausa, mais precisão. e obviamente que se o Timmy domina bajo esse conceito, não sofrirá. Mas quando não domina e joga de volta, a lo mejor é o jogador mais apto para essa posição é Ayrton. Mas, sinceramente, é um tema de eleição personal. É minha eleição. Ou seja, eu não me fico no que pensa ninguém. Eu coloco o que eu acho que está melhor. e para isso eu vejo todos os dias a treinar. E por isso eu estou aqui. Última pergunta, hein? É uma boa vitória para lograr consolidar um monte de conceitos que a gente tem relacionado a meu sentir futbolístico. Eu sempre falo a mesma coisa. Que um projeto futbolístico está relacionado com a ejecução de uma forma de jogar. E o respeito dessa situação durante o maior tempo possível. Esos são os equipos que recordo no tempo. Então, a minha tarefa é convencer um grupo de jogadores que tem uma característica que tem jogado de outra forma e que tem ganado de outra forma tentar jogar da forma que eu quero. Fim da entrevista. Então, está aí. Entrevista coletiva desse camarada aí, o técnico Jorge Sampaoli. Muito questionado dessa vitória de hoje de virada contra o Curitiba. Flamengo sofreu demais com o primeiro tempo. Muito bom, muito produtivo. O Flamengo poderia ter saído com o placar muito mais elástico. 3x1, 4x1. O Flamengo encontrava muita facilidade nos contra-ataques, nas armações das jogadas, nas viradas de bola pelo primeiro tempo. No segundo tempo, no primeiro minuto, uma desatenção total do sistema defensivo do Flamengo ali pela direita. Passou pelo Fabrício Bruno, passou também pelo Léo Pereira, o Felipe Luiz estava marcando o jogador que marcou o gol e, sem falar, é claro, ali também, acho que o Fulgar estava ali pelo meio do caminho, sem falar. E todo esse sistema defensivo que falhou no segundo tempo e o Flamengo jogou de uma forma displicente. Voltou a ser aquele Flamengo, chutou pouco no segundo tempo, 13 chutes até em determinados momentos. 12 eram do primeiro tempo e apenas um no segundo, mas, graças a Deus, conseguimos a vitória. Vou trazer para vocês para finalizar a tabela do Campeonato Brasileiro, para você ficar ligado, para você ficar atento e ver aí o Flamengo, a posição do negão nesta tabela após esta rodada, vigésima rodada. Ela acaba amanhã, né? Tem jogo rolando ainda daqui a pouco. Você vê aí, Botafogo 48, o Flamengo tem 37, o Flamengo 35, mas o Flamengo tem 20 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Perdeu demais esse time, hein? Só o Jorge Jesus, durante todo o tempo que ele ficou no Flamengo, perdeu apenas 4 vezes. E o Flamengo aí, ó, 34 gols, né? Tem a terceira melhor ataque, terceiro melhor ataque do campeonato, mas tomou aí 26 gols, hein? Tem uma das piores defesas do campeonato. Fluminense 34, Grêmio 33, Bragantino 32, tomou a goleada aí do Bahia. Atlético Paranaense 31, Fortaleza 29, Cuiabá 28, São Paulo 28, Atlético Mineiro 27, perdeu pro Vasco, Cruzeiro 25, Corinthians 24, Inter 24, Goiás 22, Bahia e Santos 21, Vasco 16, Coritiba 14, América 10. Essa é a tabela do campeonato brasileiro. Pedir pra você que não é inscrito aí no canal, se inscreva aqui no canal, é de graça, não paga nada, você fica ligado e atento, beleza? Um grande abraço pra você, isso aqui é Flamengo, até a próxima, uma semaninha aí de análise, uma semaninha aí de muito treinamento pra essa equipe, porque no, na sábado, né, temos o jogo, próximo jogo, vigésima primeira rodada do Brasileirão, é rodada, rodada, né? Vamos diminuindo as vantagens aí pro Botafogo, beleza? Fique com Deus, até a próxima, valeu galera, tchau!